Entra aí na sala, peraí, bora x1 logo Vou tá com medo, vou tá com medo Que medo, velho, tá maluco Entra aí, vai Tá, peraí, deixa eu ir no banheiro rapidão Beleza Galera, então hoje o negócio vai ser o seguinte Como eu disse na semana passada naquele vídeo de batalha de caixas Onde um amigo levou praticamente todas as minhas skins A gente iria fazer um x1 valendo skin Então no caso, eu estaria apostando a minha M9 Marble Fade E ele estará apostando a Karambit Fade que ele tem lá no inventário dele São duas skins com mais ou menos o mesmo preço Então, mano, é justa essa aposta Só que eu quero dar uma trollada, velho Eu quero dar uma trolladinha nele Pro vídeo não ficar muito chato Eu irei usar aquele comando de all hack, né Aquele comando que eu consigo ver outros players por trás da parede Só que, tipo, ele não sabe disso Ele não... com certeza não vai saber Porque eu vou tentar dar uma disfarçadinha e tudo mais E antes que vocês comentem aí Pô, cachorro, você tá usando o comando pra roubar a skin do seu amigo Isso não é justo? Galera, eu sou amigo do Perri há muito tempo É óbvio que eu não iria roubar uma skin dele Nem que eu conhecesse esse x1 da forma legítima Eu provavelmente iria devolver essa skin pra ele depois Porque eu não acho legal, sabe Então eu vou tá usando o all hack nesse vídeo aqui Só pra dar uma trolladinha nele E eu quero ver a reação dele no final Quando ele perder a skin, né Porque se eu perder pra ele usando esse all hack Mano, vai ser vergonhoso pra mim Então, bora pro x1 Então, galera, eu vou colocar esse mapa aqui Porque ele... Todas as caixas desse mapa dá pra varar Então eu quero varar ele pra caramba Pra uma hora Mano, tipo... Fica bem na cara mesmo Então assim que o mapa abrir Eu espero que... Aí, voltei Beleza, beleza Entrei na sala, Perri Caigando aqui Entrei Ó, vem aqui no meio pra mostrar a faca Vem aqui no meio com a faca na mão Pra mostrar pra galera Aqui, ó, pessoal Essa é a carambit dele Ó, e essa daqui é a MM9 Quem ganhar, leva a do outro A gente faz o trade agora em vídeo Pra provar pra vocês que não é fake E vamos lá, Perri Será uma melhor de três, beleza, mano? Beleza, mano Então, tipo assim Quem... Se eu ganhar a primeira e a segunda, eu ganho Se você ganhar a primeira e a segunda Você ganha, beleza? Beleza, mano Então, mano, você tá valendo, velho Vai Vai, aí troca os lados, né? Aí, eu acho que troca o lado Ixi Ai, caramba Essa doeu Já começou com o Antep, mano Já começou com o Antep Ah, caramba, é difícil também Cadê você, amigo? Nossa, só... Ai, que medo Tomando um Antep só, mano Que isso, velho Que isso, mano Opa Nossa, nossa Nossa Fá, moleque Ah, mano O cara me tralhou, velho Mas relaxa, de boa Vem que vamos Meu Deus Ai, não dá pra pegar a cara, velho Que isso O bom de M4-1s aqui Tipo, ela nem precisa de... Nossa Comecei tomando um pau aqui, galera Sei que eu ia humilhar com os Antep Começo Ui, bebê Dá pra comprar granadas Que é o... Não dá Não Tô tentando só o Antep, mano A hora que eu quiser começar a dar os sprays, aí o negócio vai ficar... Tipo, esse, né? Ai, mano... Calma, mano Que isso, mano Pode puxar qualquer arma, tá? Não dá pra provisão Ah, galera Tá fácil Vamo aí, vai Galera, pra quem não sabe essa conta aqui Que eu tô gold e 4, a minha é global mesmo Aham, tá bom Aham, tá bom Tá bom, que é global Cai, tá supremo agora Mas vamos rival Ow, alpizinha do pai Alpizinha do pai Alpizinha do pai Já tive aqui Oba Errei feia essa balinha Toma Toma, balinha Toma que você me viu indo pra lá Você foi agachando Você passou naquela caixa Eu tô te escutando Mas eu não sei onde você tava Ah, eu te vi aqui Eu te vi Eu tô te escutando Mas eu não sei onde você tá, mano Isso que é o problema, velho Nossa, que é isso, velho Eu tô te vendo, mano Nossa, ó Ó a cabecinha do cara ali É, a sua também eu vi É, você viu minha cabecinha Ah, eu me enganou Nossa 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 P250 vs M4 Ah não, você quer que eu jogue sério? P250 vs M4 P250 vs M4, mano Que isso, velho Meu Deus Tá ligado que vai ter que dar, mano, né? Nossa Senhora Será que vai ter que dar mesmo, né? Que isso? Essa AK é Essa AK não, essa faca, né, mano É, porque pelo que eu saiba Você também ama a minha AK Ai, meu Deus do céu Oi, eu ouvi barulhinho Nossa, mano Caralho Dura que eu tinha ouvido o barulhinho do Helmet, velho É Essa foi fácil, galera Essa foi fácil, mas eu ganhei, cara Ai, merda Ah, entendi como funciona É, entendeu? Não, mas calma aí Ó, se eu ganhar a próxima Você perde Agora você vai de TR Eu vou do CT Se eu ganhar agora Já era, mano Vai, bora Bora Nossa Senhora Cara já começou a ser humilhado, mano Que isso É? Ô, 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 ô Que eu não consigo comprar, mano Tem que comprar com os números Nem do Lens tem Nossa Eu sinto que as aqui vai ser de zero Tá bom Tá bom, amigo Que que é isso Tá acertei? Nossa Senhora Acertou Acertei Tá acertei mesmo? Acertou, verga Essa Tô só varando a caixa Nossa Senhora Desert versus AK Caramba, difícil isso também Nossa, um tap Um tap Um tap Um tap Ô, da hora essa sua AK Valeu, mano Nossa Queimeira no outro lado Meu Deus Sua cabeça tava aparecendo inteira ali, velho Ah, tá Que isso, mano Nossa Ainda de 20x pra não pegar essa bala do caramba Eu vou tomar outra que é outra ainda, ó Ainda esse round eu vou tomar outra que é outra Só aparecer aqui na direita e toma Deus, velho Como sabe que eu vou aí, velho Que isso Que, mano Você vai pra direita O único lugar que você pode ir, velho Que isso Nossa Senhora Nossa Pegou? Não Mano Prefire tá muito bom Meu Prefire Meu Prefire tá muito bom Caramba Pia, você tá atirando ali, mano Nossa, mano Que isso Prefire do pai tá monstro, mano Que isso O cara sabe onde eu vou, velho Prefire do pai tá monstro, mano Que, tio É noção de jogo Não tem noção nenhuma, mano Olha isso Olha isso Ela tá de hack essa porra Paradinho na cabecinha Ah, porra Para de chorar, velho Quero ver se você não for dar essa skin, tio Que isso Vai se fudir Mano, eu vi a sua cabeça passando, tio Ah, eu vi a minha cabeça o meu pai Isso não dá pra ver o cuco, mano Dá, dá Dá pra ver o tampa da cabeça, tio Você chora, hein, mano Que isso, velho Cadê o furinho do V na Xtreme Nossa, que bala Ah, nossa Que bala Que bala Que isso Ah, que isso Mano, acho que foi a bala mais cagada da minha vida, velho Que isso Ah, cruzado É, parece que alguém vai ter que me dar uma skin Você vai dar ou não? É, apostei, né Você vai dar ou não? Você vai dar? Gol, velho Então manda trade aí, vai Olha isso Nem de... Meu Deus Ah, eu parei pra abrir o celular Vou até vazar aqui Porque isso tá muito bom É, Perri É Nossa, o cara ainda deu uma caixa de bônus O cara ainda deu uma caixa de bônus Mas obrigado, Perri Foi bom de lá com você Se você quiser na próxima vez Apostar essa sua caque Eu gosto também Essa imperatriz aí É uma boa, uma boa Agora eu vou lá pro comp Dar essa testadinha nessa carambite E é isso aí, galera Se vocês querem mais x1 Ver um milhão dos meus amigos Deixem o like E eu gosto de postar item Porque eu sempre ganho, né E é isso aí, manos Até o próximo vídeo Falou! Galera, seguinte, mano O vídeo não acabou por aqui Só tô passando aqui no final Pra lembrar pra vocês Que sim, eu vou devolver a skin do Perri Eu não... Tipo, eu não vou pegar essa skin pra mim Eu só vou esperar lançar esse vídeo Pra quando ele ver o bicho lá no canal Ele ver que eu tava de all hack e tal E aí, mano, ele vai chorar demais Eu quero ver, tipo Ele vem chorando pra mim Falando que eu fui... Sei lá Que eu fui mancada com ele e tal Mas, mano Se vocês querem mais trollagens assim No CSGO com os meus amigos Ou simplesmente você quer um x1 justo, mano Um x1 justo Que vocês viram que lá no começo Eu não usei hack, né No começo eu tava só dando uma tap sem hack Mas se vocês querem algum vídeo de x1 Com meu amigo Só que sem hack, né Um x1 justo valendo skin Diga aí nos comentários Eu quero ver todo mundo Comentando agora Todo mundo agora comenta aí Hashtag perritrolado Exatamente como tá aí na tela agora Porque, mano Esse vídeo ficou muito engraçado, velho E é isso aí, mano Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro com 337 Falou! E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é tudo isso aí